Você vai, vai pedir de novo pra eu voltar pra casa, vai Se eu for embora vai falar pra mim não sai Que tá com saudade e já tá sentindo falta desse jeitinho do pai Você vai, vai pedir de novo pra eu voltar pra casa, vai Se eu for embora vai falar pra mim não sai Que tá com saudade e já tá sentindo falta desse jeitinho do pai Toda madrugada é quando você me chama Sabe que eu não caio mais nessa sua trama Se eu vou embora o seu corpo já reclama Se bagunça mais minha vida do que a nossa própria cama Você vai, vai ligar pedindo pra eu voltar pra casa, vai Que tá com saudade desse jeitinho do pai Eu não tenho tempo, nosso relacionamento ficou em stand-by Então só me fala o que você quer Você não me assume, mas não me esquece, né Espero que entenda, eu não sou como os outros E não vou perder meu tempo só Ficando grudado no seu pé O foda é que você nunca abriu seu coração O meu objetivo era te levar pro céu Mas parece que me usar é sua nova decisão Faço o que você gosta em um quarto de motel Mas você vai me ligar de novo Eu tenho certeza que vai Me falar que errou e que também se arrependeu Eu tenho defeito de querer você demais Então no fundo eu assumo que eu vou Você vai, vai pedir de novo pra eu voltar pra casa, vai Se eu for embora vai falar pra mim não sai Que tá com saudade e já tá sentindo falta desse jeitinho do pai Você vai, vai pedir de novo pra eu voltar pra casa, vai Se eu for embora vai falar pra mim não sai Que tá com saudade e já tá sentindo falta desse jeitinho do pai Que tá com saudade e já tá sentindo falta desse jeitinho do pai Que tá com saudade e já tá sentindo falta desse jeitinho do pai Que tá com saudade e já tá sentindo falta desse jeitinho do pai Que tá com saudade e já tá sentindo falta desse jeitinho do pai Que tá com saudade e já tá sentindo falta desse jeitinho do pai Que tá com saudade e já tá sentindo falta desse jeitinho do pai Que tá com saudade e já tá sentindo falta desse jeitinho do pai